Acesse blog.animes.com.br Fala galera, beleza? Bem-vindos ao TV Resenha Anime que tem o apoio da Anime S. E antes de mais nada, convido você que não é inscrito a se inscrever em nosso canal para acompanhar nossos vídeos semanalmente. E como estamos ao final de ano, nada melhor do que fechar 2015 com os melhores animes do ano. Por isso, no nosso programa Top 5, selecionamos através de pesquisas pela internet os 5 melhores animes do ano. Lembrando a você que teve muito anime bom esse ano e poderia estar aqui. Mas a gente tentou ser o mais justo possível e selecionou os 5 melhores, contando aí opiniões do Japão, Brasil, Estados Unidos, entre vários países. Portanto, prepare um lanchinho e se aconchegue, porque agora é hora do Top 5. Na quinta colocação, temos nada mais, nada menos que a terceira e última temporada de Kuroko no Basquete. O anime foi considerado o melhor da temporada de inverno, superando o tão aguardado segundo curso de Tokyo Globe. Kuroko no Basquete foi produzido pelo estúdio Production Week e ganhou um ova no Natal. O anime realmente arrancou suspiros e adrenalina de muita gente com episódios de tirar o fôlego e realmente emocionantes. Vamos para o quarto colocado. Nosso quarto colocado temos uma das obras mais bem produzidas pelo estúdio Wolf Table. Fate's Die Night Unlimited Blade Works conquistou uma legião de fãs e seu sucesso foi tão bom que conquistou espaço na Netflix. Então, fica aí nossa dica para quem não acompanhou ainda o anime, assista porque vale muito a pena. Vamos agora para o nosso pódio, os três melhores animes de 2015. Jumaeda, o consagrado autor de visual novel da K, teve mais uma de suas obras adaptadas para o anime. Chernoach é o nosso medalha de bronze de 2015. O anime que teve a parceria da K com o estúdio Playworks encantou milhares de pessoas pelo mundo, principalmente com a sua trilha sonora impecável, que foi campeã de downloads com a música Filing, da banda fictícia do anime Ziendi. Chernoach teve uma história bonita e recheada de drama, porém teve um final um pouco confuso para algumas pessoas que consideraram o anime ainda abaixo de Angebelts, que foi sem dúvida nenhuma uma obra-prima. Chernoach é um anime muito gostoso de ser assistido, além de traços bem trabalhados e uma arte bela, o anime conta com uma trilha sonora de arrepiar, merecido estar no nosso top 5, merecido o terceiro lugar. Agora vamos para o segundo lugar, o segundo melhor anime de 2015. Vamos ver se campeão de 2015 é sem dúvidas nenhuma One Punch Man. A Madden House fez um trabalho fantástico com esse anime. Muita gente não conhecia a obra de One Punch Man, mas logo quando assistiu se apaixonou de cara por esse anime que é de arrepiar. Batalhas épicas, uma história recheada e personagens carismáticos. O anime caiu na graça do público logo de cara, que foi ao delírio com as aventuras de Saitama e também Genus. O anime foi responsável pela maior polêmica do ano. E não, eu não estou falando da crise econômica. Eu estou falando pelo menos de algo muito sério no mundo dos animes. Quem é mais forte? Goku ou Saitama? Complicado, né? Pois é. Então eu deixo vocês com essas dúvidas na cabeça, brigando, discutindo. E é claro, vamos para o nosso campeão. Com uma legião de fãs e recordes de venda no Japão, o melhor anime de 2015 vai para Shoku Genki no Soma, o nosso grande campeão do ano. O anime de culinária foi a maior surpresa de 2015. Muita gente teve um certo preconceito por ver um anime de culinária, achando que ia ver uma batalha de cenouros com ovo. Mas não, meus amigos. O anime vai muito mais além. Retrata a verdadeira batalha dos cozinheiros para se tornar um grande chefe, principalmente a história de Soma. Eu mesmo tive um certo receio de ver, mas logo no primeiro episódio vem toda uma adrenalina que te faz querer mais. A JC Staff fez um trabalho brilhante na produção do anime e realmente merece todo o reconhecimento. Só lembrando que o anime receberá sua segunda temporada no ano que vem. Bom, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Comente aí embaixo o que você achou. Se você tem o seu top 5, também deixe aí nos comentários. E não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal, é claro. E curta a nossa página lá no Facebook, na página TV Resenha Anime. Se você gostou das músicas também que eu coloquei aqui no vídeo, eu vou deixar aí no link da descrição. Valeu, galera. Até a próxima e fui!